É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Pega o 302, desce lá no Santa Maria Vai se te dar o campão, tô te aguardando na pracinha Tu caiu na armadilha do Marking WF Tu caiu na armadilha do Marking WF Vamos pra VL2 e vai ser só match, match, match Vamos pra VL2 e vai ser match, match, match Marking WF vai resolver teu problema Marking WF vai resolver teu problema Senta no pau sem pena, quica no pau sem pena Senta no pau sem pena, vem fazendo o que que senta Marquing WF vai resolver teu problema Mas que em WF vai resolver teu problema Saiu com as amigas sem falar, nem quer dizer onde tu tá Várias mensagens eu te mandando e nada de visualizar Na moral o balde eu vou chutar, se me reclamar vou ignorar E aquelas que não sentou por causa dito agora vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar E aquelas que não sentou por causa dito agora vai sentar Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá no setar Toca, toca, valgada, soca, valgada, soca, valgada Que essas putas nem me tocar Vai, 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 vai DJ Marquim WF, mané É o WF, mané Aí pode falar nada Escuta esse bicho do Marquim WF Vai, 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 vai Marquim WF, o brabo de BH Cabo de BH Permane